o salve rapazes nesse ano e hoje vou tirar da o vídeo de hoje vou tirar a vela da pcx né que da outra vez eu não tinha chave para trocar a vela aqui em casa aí eu fiz uma chave vou mostrar para vocês e eu vou tirar ela para dar uma padrazinha regulada beleza bom rapazes olha como eu tirava a vela para tirar esse tapete no caso eu vou não precisa não precisa tirar essa parte aqui nada mas no caso eu vou tirar aqui que eu vou fazer uma limpeza aqui por dentro mas é só tirar essa tampinha aqui ó tampinha aqui com a chave filhos só de estar rachar aqui ó tem segredo tem mistério você faz na sua casa pronto fez isso você levanta aqui ó ó com a mão mesmo você levanta ó puxa para volta para trás a planta saiu ó e ali está vela cheio de aranha as aranhas gostam de montar a vela ali aqui ó vou puxar tá apertadinha porque tá novo vou deixar ela aqui essa fita aí rolada aqui não tá quebrada não é porque isso aqui é uma fita de alta temperatura eu boto aqui já para qualquer coisinha pronto aqui está vela e a chave que eu fiz essa aqui ó e essa aqui é uma chave de vela normal né de motoca titâncio né xr essa aqui é a chave de vela aí eu peguei essa outra chave de vela e soldei aqui essa daqui é 16 milímetros que é o tamanho da vela soldei aqui e para caber lá dentro como é que ficou e aí e aí cabe certinho é só enfiar um ferro aqui ó ou uma chave mesmo de fenda e rodar beleza vamos tirar agora não chave ó só tô sozinha para o lado do bidon ó ó pronto é um pouquinho soltou e aí e aí e aí e aí e ai aí e aí e aí está rachando a vela Está racha Lembrando que quando você for botar bote Está rachando com a mão Não é com chave nenhuma Olha a chave está aqui Está rachando com a mão Vamos ver como é que ela está Pronto, está aqui a vela Vamos ver como é que ela está Aparentemente parece Eu vou ver como é que está a medida dela Dá uma limpadazinha Vou pegar o calibre aqui de vela Essa luzinha é branca Pronto, aqui está o calibre de vela Eu comprei Agora tem como medir Vamos ver aqui Vamos botar aqui A 70 Aqui é 70 Olha a 70 Vamos ver como é que está aqui Olha a 70 Está entrando no grau Está entrando Pronto E eu tinha regulador outra vez com a serra Está certinho Agora vou fazer uma limpeza Está botando no lugar Beleza Bom rapaz Fiz uma limpezazinha aqui Na vela Regulei Então só isso Limpei ela E agora Vamos botar ela Está lá o buraco Vamos colocar Sem chave Só está rachando Está racha até o final Está rachando Está rachando Está rachando Todinho com a mão Agora eu vou pegar Minha chave Que eu fiz Vou colocar lá E montar aquele aperto Não é muito aperto Não Bota a chave aqui Só esse aperto Não precisa muito aperto De tirar a água Beleza galera Então é isso aí Gostou Deixa aquele like Zamei